A ideia é simples. Uma foto acompanhada de uma ou duas frases de efeito e pronto. Está lançada a polêmica online. Com tantas reviravoltas no cenário político brasileiro, os memes encontraram um terreno fértil para se propagar. Mal são publicadas as notícias sobre novos escândalos e as sátiras não demoram a aparecer. Essas piadas, esse jeito de se aproximar do assunto, modificam bastante a percepção e dependendo da sua agenda, você meio que faz piadas e segue um tipo de conteúdo diferente. Então acho que eles são bem importantes. A comédia ajuda e atrapalha as pessoas. Elas veem uma coisa na internet e compartilham isso rápido demais antes de pesquisar e se informar sobre o assunto. Acabam tomando aquilo como verdade. Eu acho que é válido você usar a comédia, mas eu acho inválido ser só comédia. Mesmo que esteja sendo usado humor, você começa a ficar mais interessado. Porque o humor é um meio de atingir muito mais gente. É muito interessante porque eles abrem portas para as pessoas entenderem e terem contato com certas coisas que normalmente não teriam. Mas às vezes é muito superficial, às vezes é muito parcial também. Eu acho que tem coisas boas para você tirar, mas depende do jeito que você se relaciona com eles. De acordo com este pesquisador, criatividade, perspicácia e velocidade são características dos memes que atraem os jovens. Já há alguns anos nós viemos acompanhando o surgimento e a evolução, o desenvolvimento dessa forma gráfica, dessa forma de comunicação que hoje realmente é comandada pela nova geração, pela juventude, principalmente porque está muito vinculada aos novos meios de comunicação. e em grande medida ligadas à internet, às chamadas redes sociais, como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Enfim, como característica você tem, em primeiro lugar, acima de tudo, a questão do humor. E nesse humor você tem uma série de elementos que compõem essa graça, como a ironia, o sarcasmo, a brincadeira, a inversão, a paródia. Enfim, são vários elementos dentro do humor e que têm um objetivo, de certa maneira, de abrir a perspectiva, abrir as visões, as possibilidades, trabalhando com a graça, abrindo o leitor, a leitora, o internauta, a internauta, a pessoa que está recebendo aquela imagem, para uma informação nova e diferente. E realmente é muito importante num cenário em que não há muita clareza do que aconteceu, do que acontece e do que vai acontecer. Essa sociedade que deixa muita coisa nebulosa, sem saber as condições, a história, os porquês, as condições, ela abre muito para o humor, porque é uma maneira de, de certa maneira, abrir o espírito e levar à reflexão e ao questionamento do que está, de fato, acontecendo, abrindo-se para novas gerações e politizando o debate também. A professora Letícia Renaud conta que acompanha regularmente os memes nas redes sociais. Ela aponta as características dessa nova forma de comunicação. A gente vive hoje um momento de grande expansão da linguagem audiovisual, e todas essas formas digitais de comunicação e de expressão. Então, os memes, eles são assim, eu particularmente, acho uma forma maravilhosa, porque eles vêm carregados de muito humor, de muita visão crítica. Isso tudo na esfera pública, no meu ponto de vista, gera debate, suscita o pensamento, a reflexão, e eles devem ser adotados. Eu, particularmente, acho super válido e sou fã. E determinados assuntos aí ganham memes tão criativos, tão interessantes, com uma capacidade de síntese da discussão tão grande e você me pergunta se isso leva o jovem a ser mais politizado, a pensar mais. Eu acho que é uma forma de comunicação que leva as pessoas realmente a refletirem, a pensarem e se circulam muito bem, como o Código Social na juventude, melhor ainda. O grande atributo do meme é o humor. E a gente já sabe que, historicamente, o humor é uma forma de expressão, uma forma de comunicação e uma forma de crítica social, política muito forte. O humor percorre em todas as camadas sociais, entra em todos os cantos da nossa sociedade e ele traz um lado de reflexão sobre os momentos, sobre os conflitos, sobre as vitórias da sociedade, sobre os erros, muito interessante. Então, a marca do meme, a marca principal dele é o humor, sem falar na criatividade gráfica, nas formas de expressão. Os memes já fazem parte do cotidiano dos internautas. Tudo indica que esse espaço, onde o humor e a informação se unem de forma espontânea, veio para ficar.